Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha e como eu faço a aplicação de rena também. Eu tenho amado fazer rena porque deixa a sobrancelha bem definida e é super prático no dia a dia porque na hora que você faz a maquiagem a sobrancelha já fica bem bonita. Então, vamos lá! Bom, o primeiro passo é fazer a limpeza dela. Eu tô com esse design que eu já tenho há bastante tempo, minha sobrancelha tá no finalzinho de micropigmentação se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo falando como que foi o processo porém já faz muitos, muitos meses e ela tá bem franquinha, então eu faço a rena pra ficar mais definida. Então a primeira parte é fazer a limpeza dela. Pronto, já fiz a limpeza e como vocês podem ver, só de fazer essa limpeza básica já dá uma grande diferença. Então agora eu vou fazer a aplicação. A rena que eu vou usar é essa daqui, da marca Nova Estética. O próximo passo agora é definir o desenho. A minha sobrancelha é muito diferente uma da outra. Então o que eu vou fazer é pegar um corretivo com o pincel e fazer toda a marcação do desenho que eu quero. Agora que eu já passei o corretivo, eu venho espalhando. Faço isso mais só pra deixar o desenho um pouco mais definido e mais fácil pra mim. Agora com a própria pezinha eu pego uma quantidade só. É bem pouquinho, ó. Coloco um pouquinho de água e vou mexendo até ficar um pouco mais grossinho. Agora que a misturinha tá pronta com o auxílio de um palito de dente, eu vou pegando e vou fazendo a aplicação. Pronto, já terminei de fazer nessa daqui. É um pouco trabalhoso, assim, são vários detalhezinhos. Você tem que ser bem precisa, mas é algo que você vai fazendo com calma, sem muita pressa, pra ficar perfeitinha. Pronto, terminei de aplicar e fica, assim, um pouco estranho mesmo, parecendo que a gente passou canetinha na sobrancelha. E segundo a marca, é indicado você deixar de em torno de 15 a 20 minutos. Como eu sou loira e dá muito contraste, se ficar muito escura, eu deixo em torno de mais ou menos de 10 minutos. Bom, agora que passaram alguns minutos, eu vou pegar um algodão molhadinho e também um guardanapo e vou fazer a remoção. Eu vou começar tirando essa daqui, que foi a primeira que eu comecei a aplicação. Pra tirar é bem difícil, ela fica bem bracinha. Ela gruda bem na pele. Prontinho, já consegui remover tudo. E como vocês podem ver, fica bem bonita e bem definida. Eu tenho uma falhinha bem aqui em cima, tá vendo que não nasce pelo? Então a rena me ajuda bastante a cobrir essas falhinhas. E se você quiser, pode fazer alguns retoques com o corretivo, que ela vai ficar com o desenho mais definido e vai deixar a maquiagem mais bonita. E esse é o resultado final. Fica um efeito bem natural e bem prático também, porque você não precisa passar aquela sombra todos os dias. Em mim, dura mais ou menos em torno de uma semana e com o passar dos dias, ela vai ficando um pouquinho mais clara. A cor que eu uso é o loiro escuro e pra mim eu acho que fica super legal esse tom. No primeiro dia, assim, fica um pouco mais escuro, mas depois ela vai clareando. Eu comprei ela na Sumirei, eu paguei R$45. Existem outras marcas um pouco mais acessíveis, mas essa marca e essa cor foi quem indicaram pra mim e eu achei que ficou super legal. E se por algum acaso você fazer alguma farinha ou manchar em alguma parte que você não gostou, você pode passar algum dematizante oleoso ou até mesmo esfregar a região com água quente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra mim saber e também deixa seu comentário aqui embaixo. Me sigam pelas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!